Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do futuro, nem estou trazendo mais notícias boas para você. Se você é novo neste canal, inscreva-se, ative a sininho das notificações, porque aqui sempre temos novidades em primeira mão. Vamos ouvir. Eu fiz essa reportagem e através dessa reportagem vocês vão perceber e eu volto para explicá-los. Depois de explicá-los eu volto para vocês poderem ouvir o que esta suposta vítima tem a dizer em relação a este caso. Vamos ver a reportagem que foi feita na manhã de hoje, na 12ª Esquadra. Até já não sei a ideia. Boa tarde, Moçambique. Sejam todos bem-vindos. É mais uma reportagem, desta vez fora do estúdio. Fizemos uma viagem até Matola e neste momento encontramos na 2ª Esquadra da Matola. Eu vou pedir aí o meu câmera para que possa dar um close. Portanto, estamos aqui na 2ª Esquadra da Matola. O que é que está a acontecer aí na 2ª Esquadra da Matola? Agora, tivemos uma informação, não é? Informação de última hora. Informação esta que nos chegou assim somente por aí. Quando eram por aí cerca de 10 horas. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer na 2ª Esquadra da Matola? Tivemos informações da nossa fonte que o músico Miss Abau, atenção, passou a noite aqui na 2ª Esquadra da Matola. Segundo as nossas informações, o Miss Abau baleou, portanto, o seu vizinho, o vizinho do mesmo condomínio. Portanto, temos informações que o Miss Abau baleou, portanto, o seu vizinho, vizinho este que vive no mesmo condomínio. Sabemos que o Miss Abau vive aqui, portanto, na cidade da Matola, num dos condomínios luxuosos. Informações que nos chegaram aqui com algumas pessoas, alguns da gente que não querem falar, portanto, não estão autorizados a dar as caras à TV. Portanto, confirmaram que o Miss Abau passou a noite aqui na 2ª Esquadra porque baleou o seu vizinho. Olha, infelizmente, infelizmente, quando nós estávamos a chegar, ele estava a sair na companhia dos seus advogados e da sua família. Mas a fonte confirma que o Miss Abau passou a noite ontem. Depois de ter baleado o seu vizinho, ele veio, portanto, pessoalmente, atenção, ninguém, 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 meteu queixa. Portanto, ele veio pessoalmente à Esquadra para poder explicar o que é que teria acontecido. Portanto, depois de ter baleado o seu vizinho, os motivos, segundo a nossa fonte, que é um agente aqui da polícia, segundo a nossa fonte, portanto, há um vizinho que andava a perturbar o condomínio, portanto, andava a perturbar o condomínio, aterrorizava o condomínio e desta vez parou, parece que na casa errada, parou na casa do Miss Abau e o Miss Abau, portanto, reagiu consoante aquilo que eram suas capacidades na hora, deu um tiro no pé do seu vizinho. O vizinho encontra-se neste momento em um dos hospitais aqui da cidade, da Matola, a receber o devido tratamento. Exatamente, esta é a informação que nós trazemos, como eu dizia, infelizmente, olha, poxa, infelizmente mesmo, nós a chegamos a sair, mas atenção que as agentes estão a ir, então, poxa, não foi desta vez, portanto, não foi desta vez, mas a informação é esta, é fresquinha e quente, portanto, ele passou aqui à noite, na segunda esquadra da cidade da Matola. Passamos a citar o alto da segunda esquadra da Matola. O nacional, de nome Salvador Pedro Maias, de 38 anos de idade, empresário, músico, mais conhecido por Miss Abau, apresentou-se na segunda esquadra da Matola D, a queixar-se contra o estrangeiro, de nome John Crinellos, residente no condomínio King Village, ambos. Por ter entrado na residência do Salvador, de seguida chutou à sua porta, com intenção de arrombar, e fugiu. E os seguranças do Salvador, seguiram onde este, tirou uma só vela, contra os seguranças, tendo Salvador disparado para cima, e de seguida disparando para o Sr. John, na sua perna esquerda. Frisar, que Salvador Maias, mais conhecido por Miss Abau, tem porte legal de arma de fogo. Nós tiramos aquilo que dá para ouvir. Vamos ouvir o que é que o Molungo diz neste áudio que nós temos em mão, é exclusivo, é um áudio exclusivo, são fotos exclusivas, portanto, vocês vão ouvir o que é que o Molungo diz neste áudio que nos foi enviado. Eu quero que vocês prestem atenção neste áudio. Manda a ver. Eu estava assim. Minutos depois voltei, ele estava zangado, e disse que da próxima vez que encontrar-me no portão dele, vai matar-me. Questionei-o, vais matar-me por quê? Deu um boom. E os seguranças ficaram entre eles. Se gostou do vídeo, deixe um like, deixe um comentário, subscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. 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 E ative o sininho das notificações.